E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a gameplay e também o download lá no blog de mais um patch para o PSP, o primeiro console portátil da Sony. Desta vez é um Pro Evolution Soccer 2016 especial do Barcelona da Espanha, muito legal. Eu baixei, testei, gostei e aí é claro, resolvi trazer aqui para o canal. Vale só destacar que não sou eu quem faz o upload, ou seja, se você se interessou pelo game, vá lá no blog do canal e baixe o quanto antes. Se amanhã ficar offline já era, eu não tenho como recolocar, ok? Agora sim, vamos lá, partiu o gameplay. Mas desde já eu deixo claro aqui que o patch é focado nos campeonatos europeus, então as seleções que vocês veem aí, elas não estão 100% atualizadas, ok? Agora sim, o patch traz o campeonato inglês. Essa Liga 1 aí trata-se do campeonato francês de futebol. Olha aí a Série A italiana também marcando presença. E essa Liga 1 aí é o campeonato holandês. Bem legal, né? Agora sim, a Liga Espanhola totalmente atualizada e também licenciada, levando em consideração que o patch foi lançado no meio de 2016, então talvez uma ou outra transferência não esteja concluída. Por fim, o patch ainda contém as outras ligas A, B e C com um punhado de clubes europeus. Bom, então vamos lá, né? Já que o patch é especial do Barcelona, bora lá jogar com os donos do patch. E fazer um amistoso aqui, é claro, contra seu principal rival, o Real Madrid. Olha aí os uniformes, aparentemente tudo ok, mas é claro que fica a critério dos manjadores. E o padrão vai ser o mesmo, 5 minutos, dificuldade normal. São 20 bolas à disposição, tem de vários estilos diferentes, mas bora lá jogar com qualquer uma, isso pouco importa. Já em relação aos estádios, são 17 opções e é claro que todos eles, ou pelo menos a maioria, é de estádios europeus. Bom, o patch é do Barcelona, bora lá jogar no Camp Nou. Aí estão as escalações, mas como vocês podem ver, tem o Dani Alves ainda, né? E o goleiro bravo, eu acho que eles saíram do Barcelona. Mas enfim, o patch foi lançado no meio do ano e naquela data, obviamente, estava tudo atualizado. Como o patch é um especial do Barcelona, eu achei bem legal trazer para o canal também. Bom, seu comentário! Bom, seu comentário! Eu sou Wolf Fus, seu comentário. E o nome do meu trabalho é o Hansi Kükper, que vai analisar o jogo. Olá, Wolf. Olá a todos. Eu tenho que ir ao mesmo tempo desse jogo. Hansi Kuiper, o que você espera de esse jogo? Vocês vão provar o jogo e o ritmo do jogo. Esse jogo é hoje o que eu acho. É realmente impressionante, os fans não estão ainda mais se mantendo. E não parece assim, como se fosse isso em próximos 90 minutos. O jogo está funcionando. Lá que diz Tem nada ver game Não tem milagre aqui né Consome muita memória com o emulador E aí não tem jeito Dá umas travadinhas e tal Mas convenhamos Eu acho que já é mais do que o suficiente Para mostrar para vocês o patch E é claro Vocês decidam aí Se querem ou não fazer o download Já aproveito também Para ressaltar Que aí na descrição do vídeo Vocês encontram um link De um tutorial Ensinando passo a passo A configurar o emulador do PSP Eu tentei explicar Ao máximo possível Eu acho que a maioria de vocês Vai conseguir rodar de boa Tem gente inclusive Que consegue rodar o emulador No Android Então ele é bem levinho Bem de boa Eu tenho certeza Que a maioria de vocês Vai se divertir tranquilamente Já em relação A trilha sonora do game Tem muita coisa Do pop rock americano Que eu acho Que não vai desagradar A maioria de vocês Caso alguém não goste Vá nas opções do game Desabilite E pronto Tudo resolvido Mais um recado aí Pessoal Eu sei que a maioria De vocês já sabem Pois acompanham o canal Já tem um tempo Mas é sempre bom lembrar Aí na descrição do vídeo Vocês encontram O link do blog E lá no blog Vocês encontram Nada menos Do que 400 pets Pois é Chegamos a marca De 400 pets Levando em consideração PS1 PS2 PSP Super Nintendo Até do Xbox Tem muita coisa legal Tem Brasileirão atualizado Tem Brasileirão De vários anos anteriores Tem pet da Copa América Pet da Copa do Mundo Pet da Eurocopa Enfim Tem tanto jogo lá Que nem eu lembro mais Já perdi as contas Há muito tempo Acessem o blog Usem o campo busca Que certamente Vai aparecer o pet Que você quer Se não aparecer É porque não tem no blog Ok? James Rodrigues Sergio Guzquets Iniesta Da kommt der Torwart E holt sich den Bach Mudric Jetzt hat er die Möglichkeit Da muss sich der Kieper Nicht mal lang machen Ihr erster Versuch Lies auf sich warten Da müssen sie mehr machen Bom rapaziada Então é isso Agora sim eu vou Ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Da gameplay E também desse Pass 2016 Especial Barcelona Da Espanha Eu achei a ideia Muito legal E obviamente Foi feito por fãs Do Barcelona Vale destacar Que não sou eu Quem faz o upload Ou seja Se você se interessou Pelo game Baixe o quanto antes Porque eu não sei Até quando eles ficarão online Certo? Agora sim Eu fico por aqui Quem sabe aí Eu ganho o like E ainda mais a inscrição De vocês Um grande abraço A todos Muito obrigado por tudo E até o próximo vídeo Das war stellenweise Fussball Wie aus dem Lehrbuch Hoffentlich spielen Sie in der zweiten Halbzeit Genauso Tchau 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 Tchau